Atlântico Shopping, 10 anos no seu dia a dia E o Atlântico Shopping fez 10 anos e fez uma pancha festa Talvez um dos melhores coquetéis que rolaram na cidade nos últimos 10 anos Foi no Parador Hotel, lá na belíssima praia do Estaleirinho Muita gente bacana, realmente DJ bandando muito som Daniel Monteiro tocando ao vivo, a galera confraternizando O meu foi show, exaça de bola, parabéns Atlântico Shopping Muita gente bacana, parabéns Atlântico Shopping É isso aí Magrão, o pessoal conferiu a festa, a festa ainda tá rolando Como vocês podem ver, em homenagem dos dois dias do Atlântico Shopping Estão há 10 anos nessa parceria, convivendo junto, uma família E o Atlântico Shopping não para Muitas novidades pra 2008 Pra todo mundo curtir muito, frequentar o Atlântico Shopping E usufruir das praticidades que o Atlântico fornece pra vocês E nós vamos passar por mais que o Atlântico Shopping Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho